Vamos falar agora para vocês sobre os acessórios que utilizamos no dia a dia de uma cozinha. Este aqui é um acessório de aço inox, nós chamamos de GN ou gastronormes, 65 milímetros de profundidade e podemos produzir até 2 quilos de arroz por acessório. Bom, este é um acessório perfurado que nós utilizamos nos equipamentos para poder fazer a coxão no vapor. Podemos fazer legumes, cozinhar ovos, cozinhar camarão e assim podemos trabalhar sem a utilização de água e panelas. Este é o acessório Kombi Fry, nós utilizamos para poder fazer frituras. Podemos trabalhar com batata frita, podemos fazer nuggets, kibe, steaks, tudo isso sem a utilização de gordura. Aqui nós temos a nossa multibaker, este é um acessório que podemos fazer ovos fritos, podemos fazer omelete e também a batata rosti. Podemos produzir em cada bandeja 8 ovos, 8 omeletes ou 8 batatas rostis. Arrostrei, podemos trabalhar com grelhados, podemos trabalhar com panificação. No grelhado ele vai me dar o efeito de chapa e assim utilizando menos gordura na hora do meu grelhado. Aqui nós temos o nosso acessório para grelhado formato diamante. Ela é de Trilax e assim eu consigo grelhar sem grudar o meu alimento na minha grelha. Este é o acessório Kombi Grill, também de Trilax. Podemos fazer grelhados mais altos. Quando necessito fazer grelhados mais finos, tenho aí o apoio da minha grelha de sobreposição. O Kombi Grill está quente dentro do equipamento, venho com acessório e sobreponho. Música 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 Tchau.